Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E agora vamos ver essa questão da coluna, porque realmente muitas pessoas fazem exercícios de forma exagerada, não protegem a coluna e depois tem aí dores e problemas na coluna. Então a pergunta é, qual a melhor forma de proteger a coluna na hora de fazer um exercício que exija força? Doutor Belchior responde pra nós. Boa tarde, doutor Belchior. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. Respondendo a pergunta de hoje, qual a melhor forma de proteger a coluna ao realizar exercícios que exijam força? Primeiro, sempre estar com a coluna bem alinhada, coluna reta, com a boa postura. Segundo, evitar flexionar a coluna. Sempre flexionar joelho e quadril, trazendo assim mais forças nas pernas do que na coluna. Terceiro, evitar o movimento de torção ao realizar os exercícios. E quarto, sempre contrair o abdômen. O abdômen serve como um escudo da nossa coluna. Quando contraímos ele, nós deixamos a nossa coluna mais estabilizada, mais forte. E por fim, sempre ao realizar uma atividade física ou um exercício, procura uma orientação de um profissional qualificado. Muito obrigado, Maíta, pela oportunidade. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom fim de semana. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação.